Um daqueles experimentos sociais, você confia em mim, eu confio em você. Aí o cara vendo os olhos, porque os olhos são as coisas que mais inibem os outros na gente, é olho no olho. Ó, tem gente que consegue até abraçar por trás, mas pela frente não. E se ele estivesse com os olhos abertos, provavelmente não recebesse um abraço. Mas de olhos fechados, é mais fácil abraçar. É por isso que olho no olho pouca gente quer encontrar. Agora, um encontro casual, quase todo mundo está disposto a aceitar. Porque eu não sei quem o outro é, o outro não sabe quem eu sou. É como quem está vendado, uma ficada numa noite. Quanto mais ninguém saiba quem o outro é, mais fácil fica o encontro físico, para quem é filho dessa geração. Que teme é o encontro pessoal, tem medo da pessoa. E aí, a magia da internet vem de onde? Se não desse fato, que é como abraçar quem não nos está vendo. O tempo todo, esse experimento está provando apenas isso. Tira a venda, como a gente já viu outros, onde a quantidade de abraço é infinitamente menor. A confiança dos que vêm de fora aumentou imensamente, pela incapacidade do cara a ver quem está abraçando. É o que acontece aqui no Papo de Graça, preste atenção. Eu aqui sou esse homem de olhos vendados, eu não sei quem é você. Eu só estou dizendo, confie em mim que eu confio em você. E você vem e abraça, e fica muito mais fácil para você vir, porque eu não vejo você, não sei quem você é. Abraço você, opino a seu respeito, sem ser nada pessoal. Porque no olho, no olho, muita gente foge, e não tem coragem de se expressar. Mas é aproveitando, dessa viseira que me impede de ver você, que eu convido você hoje, convido você agora, a vir receber o nosso abraço, e vir com sinceridade fazer a sua confissão, de verdade, de angústia, de medo, de culpa, de carência, de solidão. Então, vem, não há olhos aqui para julgarem você. Mesmo que você pudesse olhar nos nossos olhos direto, você veria isso. Mas eu aproveito, e o nosso experimento já está mais do que provado, que com a possibilidade de você falar no chat anonimamente, as pessoas acabam dizendo aquilo que elas não têm coragem de dizer, nem para o outro lado delas mesmas, mas começam a falar, a se expressar, a se deixarem acolher, a se deixarem abraçar. Esse é o meu convite a você hoje. É assim que eu lhe desejo um bom dia. E é com esse espírito que eu peço a você que venha. Porque a venda nos meus olhos, o meu impedimento de ver você, é apenas o pretexto para você vir abraçar e ser abraçado. Porque no Senhor Jesus, eu lhe digo, não há nenhum juízo, nenhum juízo entre nós. Só venha, confie, é um encontro humano, sincero e verdadeiro. Na graça de Deus, ninguém será atraído. Vem. Eu espero você, de todas as idades, homens, mulheres, meninos, meninas, senhores, senhoras, todo mundo, com todo amor, de irmão para irmão. Vem e vê TV. O canal é você.